A CIDADE NO BRASIL Desde o dia que nasci, que estou ligada a uma entidade. Ele chama-se Iron e... e está sempre comigo. Meu nome é Nathan Dawkins. A tua mãe disse-me que tu tens um amigo invisível. Mas foi ele que te fez isso? Não. Isto foram os monstros. A agência quer que tu ingresses no seu programa escolar militar. O trem começa às 5 da manhã. Eles sabem o que tu e o Aidan conseguem fazer. Bem vindo à agência. Algo aconteceu ontem à noite. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aidan? Muito cansada. Eu acho que não me vou safar. Estão a cair. Jodie, o que é que fizeste? Diz-lhes para me deixarem em paz. Porque da próxima vez, eu mato toda a gente. Eu vou finirá, eu vou afortunando você. Eu vou afppar. E ja... Obrigado.